Olá, muito boa noite! Hoje é segunda-feira e está no ar o nosso Esporte Mais e você participa com a gente, respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte, a arbitragem está alterando o rumo do Campeonato Brasileiro? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br. E hoje o papo de futebol vai ser mais aprofundado, que eu estou com um cara aqui que é especialista, ele que já comandou os principais times da região, o São Bernardo, o São Caetano e cinco vezes o Santo André. Boa noite, Sérgio Soares, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui na região, né, falar dos clubes da região em especial do Santo André e do futebol brasileiro, trocar uma figurinha sobre futebol é sempre bom. Cinco vezes mesmo o Ramalhão, né? Cinco vezes, né? Comecei no Santo André, né? O Santo André que me deu oportunidade, tenho carinho imenso pelo Santo André, pela torcida, pela cidade, sou Ramalhão. Chegou a 100 jogos ou está perto? Passou. Passou de 100? Tem 203 jogos pelo Santo André. Caramba! Sou o treinador que mais dirigiu o Santo André. Parabéns. Você está acompanhando bem o Campeonato Brasileiro, você treinou o Londrina na Série B, né? Depois do Londrina você foi para algum outro clube ou está por enquanto? Não, depois do Londrina eu fiquei só observando e você acaba vendo mais jogos, tanto da Série B quanto da Série A, que eu acho que é obrigação do treinador acompanhar. A gente fica inteirado do que está acontecendo, o Campeonato Brasileiro sendo disputadíssimo, né? A Série A, Série B aí já tem o Fortaleza com o acesso garantido, agora só são três vagas. Eu acho que na minha opinião briga aí mais seis clubes, né? Por essas três. Então assim as duas competições estão bem interessantes para poder ver. E o Londrina que você faz parte, se conseguir o acesso você tenha, porque quando cai, todos os treinadores que passaram por aqui derrubaram o time, né? Se tiver o acesso você faz parte também, ficou por lá dois meses, né? É, eu cheguei no Londrina, trabalhei lá um período de oito jogos, né? As ideias entre eu e o presidente não batiam muito, mas assim é um elenco que poderia evoluir como evoluiu, o Roberto chegou, deu sequência daquilo que a gente vinha fazendo, havia um pedido para contratar um meia, esse meia chegou que foi o Igor Leite, né? O time realmente teve uma ascensão e a gente fica feliz de ver, porque os meninos que estão lá são pessoas do bem e merecem, são trabalhadores. Então, quando você tem trabalho com jogadores que estão afim, o Dagoberto é uma referência dentro do Londrina, a gente torce para que dê certo. Então, na briga. Visse artilheiro da CDB com 14 gols ou quando você chegou lá ele estava machucado, né? Sim, quando eu cheguei lá o Dago estava machucado e começou a entrar no jogo contra o Havaí, se não me engano, ele ficou no banco, contra o Sampaio ele ficou no banco, entrou e foi entrando dentro de uma função onde o Dagoberto tem que ser aproveitado na zona central para não ter que fazer o retorno, baixar um pouquinho a marcação, né? Um jogador inteligente, boa finalização. Então, o Roberto seguiu mais ou menos aquilo que a gente vinha colocando com o Dagoberto e ele está fazendo os gols, artilheiro aí, esse artilheiro da competição, está brigando e merece até chegar na artilharia pela eficiência que ele tem nas suas finalizações. E pela Série A, Sérgio, você acha que já deu o Palmeiras ou o Inter e os outros times ainda dá para beliscar ali? Não, eu acredito muito que o Palmeiras vai levar. Eu dizia que o Palmeiras tinha muita possibilidade de conquista de título quando o Palmeiras ainda era o sexto colocado, né? Até pelo jeito que o Palmeiras vinha jogando, né? E a evolução do time dentro dos jogos. Eu acho difícil ter uma situação diferente que não seja a conquista do Palmeiras. Mas, futebol tudo é possível. Mas eu acredito que o Palmeiras ainda vai ser campeão antes da última rodada. E essa novidade do VAR? É claro que a gente não tem o VAR no Campeonato Brasileiro, por isso tanta polêmica, inclusive, na última rodada. Mas você vê com bons olhos, você é a favor ou essas polêmicas mesmo acontecendo na... Por exemplo, na Libertadores, Palmeiras e Boca e tudo mais, você fica com o pé um pouco atrás. Não, eu sou a favor. Eu acho que no começo, né? Tudo vai ainda estar se ajustando. Eu entendo o seguinte, que não deveria botar o VAR em jogos decisivos. Bota no campeonato nosso aqui. Bota no Paulista, que vai ter a partir das quartas e finais. Bota no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Bota no início da Copa do Brasil. E aí você vai se ajustando. Começou a botar em jogos decisivos e aí o erro aparece, né? Na minha opinião, nos jogos do Boca, do River, do Grêmio. Então, os erros vão aparecer porque você está se ajustando. Porque a gente fala, ah, o VAR, mas o VAR é controlado por uma pessoa. Então, e você enxerga de um jeito, eu enxergo do outro, né? O que fala-se muito da interpretação. Dentro do campo de jogo, pelo menos é o que a gente está acompanhando, que os ex-árbitros que comentam, que o VAR só pode ser solicitado a partir do momento de um lance claro, não interpretativo. E é isso aí que está criando-se essa dúvida. Porque quem está pitando, o pessoal do campo, bandeiras e auxiliares, na dúvida eles estão deixando para o pessoal lá de cima decidir. Que, na verdade, quem tem que decidir são eles. Então, esse contratempo aí de ajuste, eu acho que nesses jogos decisivos poderia ser evitado. Deixar você primeiro pegar a situação realmente como se deve, os ajustes necessários, para que pudesse colocar nesses jogos importantes, como foi de Libertadores, como foi de Copa do Brasil, para que não tenha esses erros que aconteceram nesses jogos tão importantes, que mudam toda a história do clube, do profissional. E até como você falou no começo do campeonato, porque por um erro desse, um time pode deixar de chegar a decisão, né? Sim, com certeza. Não tenho a menor dúvida que tudo que vem de interferência, ele pode mudar uma história. Eu posso falar de você, em 2010, Santo André e Santos, que nós deixamos de ser campeões, anularam um gol legítimo nosso, aquilo mudou a história. De repente, os meninos, o Gans e o Neymar, não iam explodir naquele momento e iam esperar um pouco mais. Então, muda-se. E para nós também não foi bom, porque a gente deixou de conquistar um título. Então, a interferência, ela muda a história. Então, isso daí precisa ser melhor ajustado para que seja mais justo, porque o VAR veio para que o seu futebol seja justo. E até agora, a gente não está vendo tanta justiça assim, né? E aquele ano, o Santo André jogou muito, né? Aquele time do Santo André... O campeonato inteiro, mas aquela final não deixou a desejar pela tamanha grandeza do Santos, com o Neymar e o Ganso do outro lado. O Santo André chegou a coar o Santos. Nós fizemos 53 gols naquele campeonato, com aqueles três da final do último jogo. O Santo André, de 2010, não tinha medo de ninguém. Era um time que jogava. Ganhamos o Palmeiras no Parque Antártica de 3x1. Tivemos o jogado com o São Paulo lá em Piracicaba, podendo poupar jogadores. Pegamos o Corinthians em Barueri, jogando com o Ronaldo. O time jogou muito bem, perdemos 2x1. Mas o Santo André empurrou o Corinthians para trás. Então, o Santo André fez um grande campeonato, que é a proposta que eu entendo, é o conceito que eu acredito. Você tem que atacar o adversário. Hoje, o futebol brasileiro, né, Roberto? Ele está muito preocupado para se defender, né? E o futebol, a característica do futebol brasileiro é propor jogo, é atacar o adversário. Você precisa ter esse equilíbrio. Mas nós não podemos perder as nossas características, que é o que nós estamos perdendo. Se você pegar, com exceção da Série B, na Série A, todo mundo joga para não perder, na sua maioria. Eu não vejo o Palmeiras, é diferente. O Grêmio, aí você tira o Grêmio e o Palmeiras, a maioria joga para não perder. Então, nós precisamos mudar um pouquinho esse conceito. Nós precisamos ter esse equilíbrio defensivo, mas continuar com a nossa característica de atacar, de propor jogo. E aí, qualidade vai dizer. Se você tem qualidade e eu também tenho, aí a qualidade é que vai dizer quem determina dentro do campo de jogo. Um grande exemplo, é claro que você não precisa falar disso, porque você é um cara ético, ele é seu companheiro de profissão. Mas o Aguirre, ontem, ele entrou em campo com oito defensores para enfrentar o Flamengo. Oito defensores e dois atacantes. Aí estava ganhando por dois a um, tirou um atacante e colocou outro defensor. Tirou o Carneiro e colocou o lateral esquerdo de mar. E aí chamou o Flamengo para cima e tomou o empate. É o que eu falei, você não precisa falar disso, porque ele é seu companheiro de profissão. Mas é o que vem acontecendo. E isso com outros times grandes também. Você vê o elenco que tem o Flamengo? O Aguirre deu uma entrevista, que é de origem uruguaia, que é a escola dele. Ele falou que é um treinador de uma escola reativa. E é verdade, né? De times que marcam o primeiro para depois sair. Então, é dentro da característica dele. É o futebol uruguaio. O São Paulo sabia quando contratou. Não dá para reclamar, né? Aí o São Paulo contratou o Aguirre para ajustar. A gente sabe, durante o Campeonato Paulista que a gente está disputando, o São Paulo estava meio... O Dorival não estava se acertando e o Aguirre veio para ajustar. Ajustou a partir do que? A partir do setor defensivo, para ser um time reativo. E dentro do Campeonato Brasileiro, trouxe umas peças que precisavam, que o Dorival também pediu. Que era um extremo do lado, com velocidade. O outro do outro lado, que no caso foi o Rose e o Everton. E aí o time, sim, marcava e saía. Então, é a característica do Aguirre. Cada treinador tem a sua característica. Eu acho assim que respeita a característica de cada profissional, porém, nós precisamos respeitar a nossa cultura, as nossas características. Futebol brasileiro... Quando eu digo isso, eu digo sempre dos times grandes, que são as referências. O futebol brasileiro é pautado e referenciado pelos grandes clubes. E os grandes clubes, eu não vejo que tenha proposta ofensiva, eu não vejo que procura propor. Eu lembro de um jogo Grêmio e Flamengo lá na Arena, na primeira fase da Libertadores, ou da Copa do Brasil, se não me engano. Foi um jogaço, mas o Flamengo empurrou o Grêmio para trás. Não foi que o Grêmio recuou, foi que o Flamengo empurrou o Grêmio para trás e acabou empatando um a um. Então, o futebol brasileiro está ficando um pouco distante das suas características. E isso precisa melhorar a partir do pessoal de cima. Com certeza. Eles que mandam, eles que contratam. Ótima análise do Sérgio Soares. Agora a gente fala da Lemo Cosmex e hoje tem novidade. Olá, Roberto. Olá, telespectadores do Esporte Mais. Eu estou aqui na Goia. Aquela perfumaria enorme que tem em Santo André, muito conhecida. 15 de novembro com Carlos de Campos. E olha só o que eu tenho para você. Olha, uma dica. Para você que trabalha na construção civil, você que é dona de casa, nós que mexemos com detergente, água sanitária, as mãos ficam ressecadas, tem diabetes, tem pés rachados, tem o ressecamento na pele, vai tomar um sol e a pele fica toda rachada, desidratada, dolorida. Olha o que eu trouxe para você. Falo de Lemon. É uma loção corporal. Ela é a base de ureia, arnique e mentol. Dores nas pernas também, para você que trabalha em pé, sente cansado. Olha, isso vai resolver. R$18,99 aqui na Goia, tá? Tem na parte inferior, superior, tem várias gôndolas de Lemon aqui na Goia. E aqui, ó, a base de ureia para diabético, para pés rachados, é uma beleza. Gente, vou colocar um pouquinho assim, bem rapidinho, para você, ó, saber que aqui você vai pagar só R$18,99 e vai o quê? Deixar sua pele saudável. Até. Esse é o verdadeiro creme de ureia da Lemon Cosmex. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora vamos ver como que foi o clássico entre Palmeiras e Santos, um jogão 3x2 para o Verdão. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos embora. Vamos seguir em frente na nossa caminhada. Ótima vitória do Palmeiras. Uma vitória no clássico como essa dá um ânimo, ainda mais depois do que aconteceu na Libertadores. O que você falou, o Santo André em 2010 levou um gol e isso abala os jogadores. Eles trabalham com isso também, né, Sérgio? Não, é verdade. O que aconteceu no jogo de sábado, Palmeiras e Santos, era um jogo importantíssimo para o Palmeiras porque vinha de uma desclassificação, né, era reafirmar no Campeonato Brasileiro. Se houvesse a derrota, poderia as coisas caminhar de forma diferente, né, mas aí o Palmeiras agora botou o carro nos trilhos, a confiança vai lá em cima. O Palmeiras jogou bem, foi um belo jogo ali, um jogo estratégico, né, de alternativas táticas dentro do jogo, tanto do Felipe quanto do Cuca, nas alterações, cada um fazendo alteração, o outro respondendo. Isso é bacana de você ver nos treinadores, né, a atitude de cada treinador, né, uma alteração do adversário e em cima dessa alteração você faz a sua e vice-versa. Houve duelo interessante nesse sentido no jogo de sábado, né, e o desenvolver do jogo também, taticamente, o Palmeiras teve uma boa performance dentro do jogo, né, foi envolvido pelo Santos a partir do momento que o Cuca fez as alterações e o Filipão sentiu isso, aí mudou também, tirou o Lucas Lima, passou a trabalhar com mais gente de marcação naquele setor e equilibrou e aí teve a felicidade do gol do Vitor, né, na infelicidade do Vanderlei, que é um baita goleiro. Então foi um jogo interessante de ver, é isso que a gente quer ver, né, jogos interessantes nesse sentido de alternativa por parte dos treinadores, mas também que tem a dinâmica de jogo em busca do gol, que foi o que aconteceu no sábado. Esse é o futebol ofensivo e quando que a gente vai voltar a ver um time seu ofensivo, Sérgio? Quando que vai ser o seu próximo trabalho? Já tem algo em mente, algum estadual? Não, por enquanto não tem nada, apareceu uma situação aí fora de São Paulo, mas eu achei melhor a gente esperar um pouquinho, né, pelo que eu vejo São Paulo vai ser um pouco difícil nesse primeiro momento, porque os clubes já contrataram seus treinadores, seus profissionais, né, então a gente vai aguardar, vou terminar agora em dezembro fazer o curso da CBF, terminar o curso e posteriormente esperar aí uma possibilidade, pode ser fora de São Paulo, porque a gente trabalha quatro anos no Nordeste, né, então pode ser que apareça alguma coisa e de repente, quem sabe, em São Paulo mesmo, que eu gosto de disputar o Paulista. Tomara que não seja nessa situação que eu vou falar, mas é muito provável que aconteça, começar o campeonato, time perder três, quatro jogos, chama o Sérgio que ele resolve aqui. Aí te complica, né, Sérgio? O ideal é você montar um time, fazer um planejamento do seu gosto, né? É, sem dúvida, né, sempre quando você começa o trabalho, sempre é melhor, né, mas dependendo da equipe, aí você vai se adequando com os atletas que tem, né, pra que como foi em 2016 que a gente chegou no São Bernardo, o São Bernardo numa situação difícil e a gente ajustou, ajustou e classificamos e fizemos a melhor campanha no São Bernardo, na história do São Bernardo no Campeonato Paulista. Então é isso aí, depende muito do clube, do time, pra que a gente possa voltar a trabalhar e quem sabe, seja no Paulista, mas se não for também, a gente com certeza dezenove estaremos trabalhando. Sérgio, muito obrigado por sua participação no Esporte Mais, quando o papo é bom, corre rapidinho, espero que se não for em São Paulo, qualquer outro time, ouvir falar muito bem ainda do seu trabalho. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, falar pro pessoal de Santo André, né, o pessoal da região, é sempre uma satisfação, obrigado pela oportunidade, quem sabe estaria aqui mais vezes. Valeu, com certeza vai estar. O Esporte Mais vai ficando por aqui, mas daqui a pouco tem futebol ou mais debate na tela da TV mais ABC. Fique por aí. O Esporte Mais vai ficando por aqui.